Camila e Palha é aquela pessoa que defende as coisas erradas de um modo que parecem certas. Parece muito certo, e é certo, dizer que a mulher não pode se fazer de vítima, que é se ela quiser uma emancipação. Isso vale para todas as minorias, mas isso vale do ponto de vista de uma educação individual, não do ponto de vista das leis que podem imperar para arregar a vida social. Deixa eu explicar muito bem isso, gente, porque é por conta dessas pessoas como Camila e Palha que surgem os crápulas como Pondê, que são pessoas que confundem essas duas instâncias. Vou deixar bem claro isso, gente, mas bem claro mesmo. Depois que eu falar aqui, vocês vão ver como vai se desanuviar da frente de vocês essas questões. Vejam só, a nossa vida individual, a nossa vida privada, a nossa vida do aprendizado do viver, tem muito a ver com a nossa família. Com a família que nós temos, com a família possível. Nesta família, há um recado individual para você, há um recado amoroso para você, ou de uma mãe, ou de um pai, ou de um tio, ou de quem adotou você, ou de uma avó, que diz para você a seguinte coisa. Mantenha-se firme, seja forte, não deixa que ninguém te humilhe, não baixe a cabeça, tome cuidado. Tudo isso você aprende. Se você tiver uma pessoa amorosa na sua família, já basta para que ela te ensine isso. Para você não sucumbir, para você não se derreter no nada. Uma pessoa. Às vezes você tem uma falta de um pai, uma falta de uma mãe, mas você tem uma avó que diz para você. Olha, você pertence a uma minoria X, não se deixe humilhar. Responda, se mantenha altiva. Isso é muito bom, gente. Isso faz com que você possa ficar sobre as duas pernas. Nós somos os animais que não ficam sobre as duas pernas. Nós temos que ter um grande esforço para nascer e para ficar sobre duas pernas. Os outros não. Os outros ficam já sobre duas pernas. Nós precisamos se erguer. Nós precisamos vencer a gravidade. Os outros não. Essa busca de vencer a gravidade precisa de um útero que diga para você. Eu sou sua placenta. Eu estou aqui junto com você. E que isso seja substituído pela voz de quem está lá fora. Olha, eu estou aqui com você. Essa é a vida individual, gente. Essa é a criação que nós temos. Quando nós nos ligamos a isso, nós queremos que uma pessoa não seja narcisista. Nós queremos que uma pessoa não seja vitimista. Nós queremos que uma pessoa não seja ressentida. Nós queremos que uma pessoa não seja humilde no sentido de baixar a cabeça. Nós queremos altividade. Posição de sujeito. De dono do pedaço. Mas nós não podemos transferir nada disso. Para quando nós somos políticos, não somos mais pais. E aí estamos pensando nas regras da sociedade. Aí muda tudo. Porque aí, cada uma dessas pessoas que foi educada para ser altiva, e talvez tenha conseguido ou não, vai estar sobre regras que nós fazemos, não para cada uma delas, mas para as minorias. Para todas as minorias. E aí, nós temos que reconhecer que as minorias são minorias. Que os indivíduos dentro das minorias são educadas por famílias para serem altivos. Mas que as minorias não são educadas por famílias. Elas são educadas pelas leis do Estado. E as leis do Estado têm que garantir o quê? Têm que garantir a existência das minorias como coletividade, portanto, como cultura, e a expressão dessas minorias como coletividade, portanto, como cultura, integradas numa nação maior. Numa dialética do todo e da parte. Então, aí muda. Porque aí não adianta chegar e cobrar altividade da minoria. Porque se ela é minoria, ela o é, se ela é minoria sociológica, ela o é por conta de algum grau de opressão, por conta de algum grau de não ser hegemônica, por conta de algum grau de receber alguma discriminação. Então, a lei, neste caso, a lei coletiva, tem que dizer a seguinte coisa. A minoria é protegida no seu direito de existência, de fala, e o ataque à minoria não deve ser respondido com a valentia de um da minoria, mas com a proteção da lei para esta minoria. E é isto que Camille Palha não entende. É isto que Camille Palha não entende, porque ela não entende a sociedade, ela só entende o indivíduo. E isso é o quê? É o feminismo sendo dominado pela uma teia neoliberal que faz com que as pessoas queiram que cada pessoa pertencente a uma minoria vire herói. Que não tenha mais a proteção da condição de minoria e tenha que responder tudo como indivíduo herói. A mulher não tem que ser heroína. O negro não tem que ser herói. O gay não tem que ser herói. O LGBT não tem que ser herói. Do mesmo jeito que o branco, o macho, de classe média, não tem que ser herói, ninguém mais tem que ser herói. Os heroísmos nós ensinamos para os nossos filhos, para eles suportarem quando faltar a lei que já deveria protegê-los como minoria. Quando faltar a lei. Mas não tirar a lei para que cada um se transforme em herói. Isso é ideologia de direita. Isso não tem nada a ver com a esquerda. Isso é culpar a vítima. A mulher tem que sair na rua do mesmo jeito que o homem sai. Ela não tem que sair na rua vestida de freira sem mostrar os peitos. Por quê? Porque os peitos são a beleza dela. Ela pode mostrar. Do mesmo jeito que o homem faz academia e quer mostrar sua musculatura, ou sua inteligência, ou seus olhos, ou até sua bunda. Mas não pode. A mulher não pode. Por que a mulher não pode? Porque ela pode se ela for heroína. Ou seja, se ela entrar num vagão de trem, as pessoas mexerem com ela e ela aí diz eu não quero feminismo, eu me protejo e sai dando soco nas pessoas. Você pode educar uma filha para ser assim. Mas você não pode de maneira nenhuma dizer que ela tem que ser assim porque lhe faltam leis na sociedade que a protejam como mulher. Isso é outra coisa. A função do pai é criar um filho forte. A função da sociedade e da política é proteger coletividades fracas. se não se entende isso. Começa a se culpar a esquerda por querer uma visão social de integração, por querer uma visão social de proteção das minorias, por querer uma visão social de respeito aos direitos humanos, direitos humanos esses que nasceram lá por conta do genocídio dos judeus. Até o genocídio dos judeus, até o holocausto, tinha-se uma outra visão de direitos humanos. Foi só então que se começou a pensar que é preciso proteger minorias através de leis gerais porque em um determinado momento um grupo pode massacrar o outro até eliminá-lo. Ou então o próprio grupo com o domínio do Estado pode fazer do massacre do outro uma lei. Nascem então os direitos humanos. Nasce o direito de eu me proteger contra a lei. Nasce o direito de eu me proteger contra a maioria. Nasce o direito de eu me proteger não como indivíduo herói mas como alguém que pertence a um coletivo que tem o direito de existir, de falar, de se expressar. Ainda que seja numa integração com a nação maior. Se não se entende isso, gente, começa-se a dar razão para aqueles que acham que é possível transitar do coletivo para o individual, é possível aplicar as mesmas regras da política para a vida privada e da vida privada para a política. Não pode. Essas instâncias são instâncias separadas. Eu posso dizer assim para minha filha. Filha, olha, você vai pegar o metrô hoje? Vou te dar uma sugestão. Não vá com esse vestido porque senão você vai ter que se portar como heroína porque talvez alguém mexa com você e talvez o guarda do metrô não a proteja. Aí minha filha pode responder assim para mim. Pai, já tem razão. Mas ela pode também responder. pai, que machismo. Não, não é machismo. Eu estou tentando te ajudar. Não, é machismo sim. Talvez seja. Mas também talvez seja tentando te ajudá-la. Agora, isto é eu e minha filha na vida privada. Se eu mesmo for o político, eu não posso pensar dessa maneira. Eu tenho que me transportar para quê? Para a proteção da mulher em geral. Entender que a mulher tem o direito de entrar no vagão com as roupas que os homens entram. Ou seja, sem se preocupar com a roupa. Poder transitar livre. Não ficar pensando será que eu vou ter que pôr essa roupa ou não vou ter que pôr essa roupa? O homem não pensa isso, então a mulher também não deve pensar. E aí fazer leis sociais para que isto possa ocorrer. senão nós vamos ter que transformar dentro de casa todas as pessoas que pertencem a minorias em super-heróis, em super-heroínas. E se nós não fazemos isso com a maioria, por que temos que fazer isso com a minoria? Então, as leis sociais são diferentes. Eu que sou pai falo uma coisa para a minha filha, mas se eu me transporto como político para fazer leis gerais, eu tenho que pensar de outra maneira, eu tenho que pensar coletivamente. enquanto não se entender isso na sociedade, gente, enquanto se cruzar as coisas, vai se querer fazer como Camille Palha, que quer atacar o feminismo, dizendo que o feminismo está errado. O feminismo está errado quando? Quando ele faz a volta. Quando ele quer chegar para a menina e falar para a menina, olha, não ligue para nada, porque a sociedade tem que cuidar de você. Não, calma lá, ligue sim, porque pode ser que a sociedade não tenha leis para cuidar de você. Então, se cuide. Mas, ao mesmo tempo, a feminista tem que dizer, mas enquanto coletividade, enquanto pessoa que vai estar lutando com os deputados e com os governos, eu quero que a lei proteja as minorias. Gays, negros, LGBT, anões, todo mundo que não pertence à cultura hegemônica tem o direito de no coletivo poder imaginar uma sociedade de iguais. Enquanto ela não ocorre, é claro que eu ali no meu lar tenho que educar as pessoas para elas serem fortes. Mas, ao mesmo tempo, saber que ser forte numa sociedade não é ser herói. É saber em determinados momentos reclamar da própria lei. Reclamar do tipo assim, ei, peraí, o cara mexeu comigo, existe uma lei aqui, cadê a polícia? Então, isso vai fazendo com que o coletivo e o individual vão se harmonizando numa sociedade melhor, numa vida melhor. Tipos como Pondê, tipos como Bolsonaro, tipos como Camille Palha, eles não sabem fazer a distinção dessas duas esferas. Muita gente aqui não sabe, muita gente está confundindo essas duas esferas. E nós não podemos fazer isso. nós não podemos admitir que para uma sociedade ser uma sociedade de iguais, de ter igualdade, algumas pessoas têm que ser heróis. Porque senão nós vamos enfiar uma situação parecida com a situação de meritocracia. você não conseguiu vencer porque você é incompetente. Só que tem um problema, os outros saíram na frente. você é pobre, não se considera mais isso. Você é negro, não se considera mais isso. Você é mulher, não se considera mais isso. Por quê? Porque espera-se de você uma atitude heróica para romper sozinho com isso porque a sociedade não fez nenhuma regra para diminuir essa distância existente anterior às suas possibilidades. Não, tem que ter a distância coletiva. embora do ponto de vista individual cada pai e cada mãe tenha que chegar para o seu filho e falar assim olha, você pertence a uma minoria. Portanto, você vai ter que perceber que quando a lei faltar o teu comportamento tem que ser de orgulho e um pouco de herói. Esta dialética entre essas duas instâncias, gente, quando a gente quebra a gente faz o quê? A gente faz ideologia. Geralmente para o lado conservador. Vocês conseguem me entender, gente? Conseguem dar um salto a partir desse vídeo? Não entrem pela via de Camille Palha. Não entrem pela via de Pondé. Não entrem pela via de Bolsonaro. Eles são crápulas. São ideólogos crápulas. Gente, dá like nesse vídeo. Passa para frente. Discuta esses assuntos. Pega isso como instrumento. Discute mais. e não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho. Voltando a falar, para aqueles que ainda não assistiram nada meu hoje, tem artigo meu na Folha de São Paulo ainda de hoje a respeito de filosofia e sociologia no ensino superior, que o MEC está fazendo pressão para tirar, não é? Tem lá artigo. Eu vou pôr aqui de novo o artigo para vocês. Leiam, passem para frente também. nós estamos juntos nessa briga, nessa luta desesperada por um Brasil melhor. Nós temos coragem de pedir uma sociedade melhor. Nós não temos vergonha de pedir isso. Daqui a pouco eu volto. de pedir Obrigado.